Fala, galera! Tamo aqui com mais um vídeo e dessa vez vamos jogar aqui Shelter Edge, fazer aqui uma minissérie. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, vamos ver se dá certo. Lembrando que esse jogo aqui ainda tá em acesso antecipado, né? Ainda tão implementando muitas coisas e eu fiz um vídeo de conhecendo, né? Só pra vocês saberem como é que era esse jogo. Então, bom, vamos lá, vamos começar aqui. Play. Vamos criar um novo aqui no slot 2. Beleza. Seguinte, vamos ter que fazer aqui uma família, né? Vamos fazer aqui um marido, uma mulher, um filho e uma filha, né? Pai, mãe, filho e filha. Aqui dá pra você mudar a aparência tudo, né? Masculino e feminino, mudar a cor, o sapato, a cor da pele, dá pra mudar quase tudo aqui, né? Dá pra mudar até esse Trents, que se eu não me engano isso daqui é que nem um adjetivo seu, né? Que nem tímido, essas coisas, né? Higiênico, coisas do tipo. E cada um tem uma vantagem ou desvantagem. Eu não me lembro de todos porque tem bastante, tá certo? Isso daqui dá pra você mudar. O que não dá pra você mudar um por um é esse status aqui. Inteligência, carisma, percepção, agilidade e força. Pelo que eu consegui ver, o total disso daqui sempre dá 20, tá? 10 com 4, 14, 17, 19 e 20. Então sempre vai dar 20, mas distribuindo os valores. Daria pra eu ficar apertando aqui, Random, que ele ia mudando ali, eu ficava de olho e via qual que era melhor pra mim, né? Mas como assim perde um pouco da graça, vamos fazer o primeiro que ele aparecer, tá certo? Eu só vou mudar o nome aqui, colocar uns outros nomes aqui, beleza? Esse primeiro aqui, como eu já mudei algumas vezes, eu vou apertar 3 vezes e vai no que sair, tá certo? 1, 2, 3. Nossa, ficou 4 sempre? Beleza, pai? Pai vai ser Nick. Eu vou colocar o nome de uns personagens de seriado aqui. Beleza, próximo. A mãe vai ficar desse jeito mesmo? Caraca, a mãe é 10 aqui, mas é burrinha. Tá, a mãe aqui vai ser Adalind. Adalind, acho que é assim que se escreve, tá certo? Beleza, próximo. Filho. Filho vai se chamar Kelly. Ó, esse daqui, por exemplo, é higiênico. Eu não me lembro, eu acho que higiênico se sujava mais ou demorava pra se sujar? Eu não me lembro agora. Nossa senhora, tudo 3. Ó, tem coisa errada aqui. Ah, filho, eu acho que criança o máximo é 15, então. Tá, entendi. Próximo. Isso daqui é menino ou menina? Tá, eu quero uma menina. Um menino e uma menina. A menina vai se chamar Diana. Beleza, será que dá 15 aqui também? 3, 4, é, dá 15. Criança então é 15 e adulto é 20. Beleza. Vamos lá, next. Nome da família. Esses nomes que eu dei aqui é tudo do seriado Green, que eu curto bastante, né? Começou agora aí a quinta temporada, acho que faz uns... umas três semanas, né? Tá no episódio 3. Não sei por que eu tô falando de série agora. Então, vamos lá. Animal, tem o gato e o cachorro, né? Vocês já viram o gato que eu fiz no... no conhecendo. Vamos então com o cachorro mesmo, já que saiu o cachorro também. Vamos no next aqui. Ah, quer tutorial? Não. Sem tutorial. Esse primeiro vídeo pode ser que fique um pouquinho mais longo, porque eu quero ir explicando, né? Pra quem não conhece o jogo, pra saber o que que é cada coisa, pra que que serve. Acho que vai ser uma boa isso daí. Caramba, que loading longo. Normalmente não é tão longo assim. Aí, beleza. Beleza. Esse daqui, ó, é o nosso abrigo. Com o WASD você consegue ir de um lado pro outro, pra cima, pra baixo. E com o CTRL você dá zoom ou tira o zoom. Beleza? Primeira coisa que eu quero fazer é desligar essas luzes aqui, ó. Desligar o máximo de luz possível, que a gente não utiliza. Assim, pelo menos, poupa um pouco de energia. Beleza? Depois você volta aqui. Aí, beleza. A porta também, você abre uma e fecha, né? Pra abrir a outra, pra não entrar radiação. O diário aqui. O diário eu não costumo ficar lendo, mas eu abro só pra ele não ficar piscando. Quest é difícil ter. Implementaram agora alguns quests, mas eu não consegui ver ainda. Beleza. Primeira coisa aqui pra fazer, vamos com o filho aqui. Os itens. Essa caixinha aqui, né? Esse daqui é os itens que você vê. Não tenho certeza se é sempre os mesmos itens, a mesma quantidade. Talvez possa mudar alguma coisa, mas sempre vem bastante item. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é já dar upgrade aqui na Workbench. Eu já vou pro nível 2. Ah, vamos dar uma olhada aqui. Gerador tá 72. Os dois filtros estão bem baixos. Então, vamos mandar aqui. Menininha, pega a roupa. Tem que sempre pegar a roupa rasmat pra você ir aqui em cima, senão você vai pegar radiação. E manda ela arrumar isso daqui. Cara, ela vai demorar muito. Como tá muito no início, a gente não tem nenhuma ferramenta, vai demorar muito pra ela arrumar isso daqui. Eu vou mandar o pai também arrumar esse outro. Porque só ela, pra arrumar os dois, vai demorar muito tempo. Olha o tempo que ela demora. Beleza. Então, vamos lá. Já deu upgrade aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer. A gente tem que fazer um quarto, só que a gente não tem cimento. Pra fazer cimento, a gente... Nossa, a gente não tem nada pra fazer cimento também. Precisa de duas areias e esse limestone que eu não sei o que é. Deve ser tipo um cal, alguma coisa. Tá. Primeira coisa pra fazer, que pelo menos eu gosto de fazer, é esse daqui de água. Gasta bastante, mas é necessário, né? Água. Então, já vamos criar um aqui. Não importa muito de início, assim, o local onde você faz, né? Dá pra você mudar tudo isso daqui de lugar. Mãe, vem cá. Outra coisa importante pra fazer é esse balde esfregão. Faz aqui, porque você tem sempre que limpar. Você tem que limpar o abrigo sempre, senão começa a dar rato e começa a dar doença. Enquanto eles fazem aqui, deixa eu arrumar isso daqui de lugar. Pra aproveitar o máximo possível do espaço. Aqui. Comida aqui. E essa caixota vem pra cá. Aí. Essa água vem... Aí, ó. Foi bom que a gente já começou a fazer, que já começou a chover. Beleza. Tá bom assim. Mãe, dá uma limpada aqui no abrigo. Água a gente já vai conseguir, ó. Máximo de água é 30, mas esse daqui, quando esse daqui ficar pronto, vai ser mais 30. Então vai estar tranquilo. A menina já terminou aqui. Então guarda aqui a roupa. Mãe, você tem que fazer aqui agora... Você tem que fazer um chuveiro. Ah, isso daqui não dá pra fazer agora. Chuveiro. Chuveiro e banheiro. Tá, vamos fazer... Ah, não. Antes disso eu preciso de saco de dormir. Cama... Cama... Cama não dá agora. Até dá. 3 e 6. Madeira 3 e 6 prego. Madeira 3 e 6 prego. Tá, é 3 e 3. Pera aí. É. Tá, até dá pra fazer uma cama. Tá, mas não vale muito a pena. Depois a gente vai fazer a tier 3. Ai, caramba, eu tô sem espaço. Tá, vai moleque. Faz logo isso daí que eu tenho que tirar isso daqui do lugar. Vamos? Aí, acabou. Traz mais pra cá. Agora dá pra mãe fazer aqui o... A cama. Aí. Faz a cama aqui. Abre aqui pra menininha. Ela tá batendo na porta. Se deixa muito tempo ali, eles ficam batendo na porta. Beleza. Ô, pai, você tá demorando, pai. Tá, vamos fazer aqui agora então o... O chuveiro. Chuveirinho aqui. Menininha, você vem aqui e vai fazer o banheiro. Só que não vamos conseguir fazer esse banheiro aqui, não. Esse banheiro aqui não dá espaço. No momento, né? Vamos fazer esse banheiro aqui. Baldinho. Cadê? Aqui. Não. Aí. Beleza. Pai, guarda a roupa aqui. Como é que eles estão? Com o Q e o E, vocês podem mudar os personagens, tá? Em vez de ficar clicando em cima deles. O pai vai guardar a roupa ali. E eu vou fazer o seguinte, já. Ah, já tá aumentando água pra cá. Ah, a água acabou agora. Caramba, agora eu queria mandar eles beberem água. Faz o seguinte. Ah, o gerador. Eu tenho que dar um jeito no gerador, menina. Vai lá dar um jeito no gerador. O gerador precisa de... É só arrumar. Não precisa de combustível, não. Eu já vou mandar... Como eu consegui água, eu já vou mandar em uma expedição. Setup Expedition. Eu vou mandar o pai. Caramba, o pai é fraco, né? Eu vou mandar, então, a mãe. E o pai. Cadê? O pai. E aqui é o mapa, né? Como é a primeira vez, tá? Tudo como interrogação. Ainda a gente tem que andar tudo isso daqui pra descobrir o que é cada coisa aqui. Caramba, não tem muita coisa longe, né? Ainda bem. Vamos primeiro aqui nesses três lugares. Normalmente sempre tem três lugares perto da sua base aqui, né? Do seu abrigo. Vamos mandar eles lá. Tem que mandar com... Máscara. Senão a gente vai ter que acabar usando esses Anti-Radiation. Não é normal encontrar muito, né? Mas de vez em quando você acha. A gente não tem mochila pra aumentar os slots. E nem tem arma. A única arma que a gente pode usar é tábua ou cano. Então vamos com cano. Não. Vamos equipar. Equipa. Aí. Beleza. E o pai é a mesma coisa. Equipa e equipa. E beleza. Vai embora. Vocês dois vão lá porque a gente precisa de cimento. O importante agora é cimento. Vai. Beleza. Beleza. Já foram. Os Crafts demoram demais porque não tá com 0% de eficiência. A gente precisa encontrar tudo. Aquelas ferramentas pra melhorar a agilidade, a rapidez. Aquele furadeira, chave de boca, chave de fenda. Achar todas aquelas coisas. Tá, você tá com sono, eu sei. Você tá com sede também, né? Bom, dá pra você beber água. O jogo ainda tem esses bugs aí do som. Que parece que tá chovendo, mas não tá, né? Bebe uma água. E vem dormir. Menina aqui vai demorar um pouco. Vamos aceitar aqui a transmissão. Que eles encontraram alguma coisa aqui na fazenda. Então vamos dar uma olhada. De início, é bom você só fazer o que eles precisam quando tá no vermelho, tá? Porque no início é mais apertado aí conseguir as coisas. Vamos usar ela pra limpar. E banho também. Banho só em última... Em último... Como é que fala? Caramba, eu esqueci agora. A última opção ali. Porque ele... Esse primeiro chuveiro usa muita água. Beleza, a gente vai pegando tudo. Não, na verdade não precisa pegar tudo. Isso daqui... Essas coisas de reciclagem a gente não vai conseguir usar agora. Então deixa aí. Não, se bem que o primeiro pode pegar tudo. Caso a gente encontre alguém pra trocar, a gente troca. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Tá tudo bem. Combustível também tá bom. Cada galão que você vem aqui e dá um adicionar combustível, ele sobe 1.0. Pelo menos sem nenhum upgrade ainda na máquina, né? Ele sobe 1.0. Depois tem os outros upgrades aqui. Aí, beleza. Acho que eles encontraram alguma coisa. Não, não encontrou nada ainda. O que que dava pra gente fazer mais aqui? Não, de comida tá beleza. Ah, esse Book Selfie aqui é bom pra... Pra você ler livro. E pras crianças também tem uma caixa de brinquedo. Que serve tanto pra criança como pra adulto. A caixa de brinquedo pra criança. E o... A estante de livro pra adulto, né? Pra aumentar a inteligência. E o carisma. Aí, vamos ver. Aí, encontrou item, beleza. Comida. Não. Tá, então a gente vai ter que se livrar, então. Vamos livrar disso e disso. Vamos levar algumas coisas aqui, ó. Isso daqui dá pra levar? Não. Ah, isso daqui a gente não precisa de momento, então tudo bem. Beleza. Acho que eu peguei tudo? Peguei. Vambora. Não, não é você, não. É o moleque. Ah, moleque. Você já tá amarelo. Beleza. Deixa a sua irmã dormir aqui. Slip. Agora, você. A gente não tem... A gente quase não tem item, mas vamos fazer o seguinte, ó. Tem... Eles implementaram esse negócio de rádio aqui. Vamos usar pra ver se a gente encontra algum... Algum carinha que faça trocas. Aí, pelo menos, aparece alguém aqui pra fazer troca. A gente tem alguns itens, né? Vai que a gente encontra um item bom aí, que ele traga? Aí, beleza. Vamos ver o que ele achou. Tá, vai pra procurar lugar. Tem alguém descendo aqui. Ah, não. É o cachorro, caramba. Que susto. Parece que tem alguém descendo já. Tá, a chuva é... É mais ou menos de três a quatro dias que costuma chover. Tem vezes que chove uma em seguida da outra, né? Um dia em seguida do outro. Caramba, ele tá ficando com... Ela tá ficando com estresse. E aí, eles encontraram alguém. Vamos lá dar uma olhada como é que tá. Não podemos esquecer que nosso personagem ainda tá fraco. Nossa, ela já tá com uma faca aqui. Beleza. Agora, vamos ver com quem que eu vou. Eu preciso de... Se eu for fazer troca, é carisma. Ela tem dois de carisma e ele tem quatro. Então, vamos com ele. Não, ela quer entrar no grupo. Não, agora não. Porque eu não adianta eu ter tanta gente de início. Porque eu não vou nem ter como alimentar. Feche. Beleza. Encontrou alguma coisa? Aí, item. Comida, madeira, areia. Balde é bom. Cimento. Aqui já tem cimento. Tá, tira isso daqui. Pega cimento. E tira... Cara, eu quero balde. Eu preciso de mais balde. É... Transistor eu não vou precisar agora. Prego. Não, transistor. Tá, tira o transistor fora e pega o balde. Transistor é pra dar upgrade nos equipamentos. No filtro. Acho que nesse daqui também tinha. Cadê? Aqui, ó. Transistor. Tem alguns equipamentos que precisam. Outros não. Vamos lá. Onde é que eles estão? Tá, eles já... Daqui a pouco já vão voltar. Já estão no último. Estão indo pro último local. Aí, tá chovendo de novo. Tem vezes que chove aí um dia, de seguida do outro. Então já dá pra aproveitar aqui, ó. Menina, acorda. E vai tomar um chuveiro. Chuveiro gastar muita água. Principalmente esse chuveiro de nível baixo. Gastar água pra caramba. Vem. Como vai diminuindo. Ele sobe abaixo. Beleza. Os dois chegaram. Cadê? Entra aí. Mãe. Adianta um pouco. Ah, com o... Com o shift você consegue fazer o tempo correr. Depois da expedição você ganha essa percepção. E vamos passar tudo aqui pro nosso inventário. Beleza. Então aqui já vai dar pra gente fazer... Ó. Quando eles estiverem sujos, não é aconselhar vocês nem comerem nem beberem. Porque eles podem pegar... Infecção alimentar. Beleza. Eu vou usar a mãe aqui... Pra fazer já... O... O quarto. A gente precisa de mais um quarto aqui. Faz pra cá, ó. Beleza. A mãe vai fazer lá. Ah, menina. Aproveita aqui. Ah, você tá com sede. Já bebe água aqui. Que a gente já tá na capacidade máxima de água. O pai já vem tomar um banho. Se não tomar banho não dá pra fazer nada. Ah, aproveita e usa o banheiro também. Nossa, a mãe vai demorar muito aqui. E depois dá... Ah, não tá sujo. Então, beleza. Bom, beleza então. Bom, a gente vai ficando então por aqui. Digam aí nos comentários se vocês gostaram. Se querem que continue a série, né? Vou aproveitar e dormir com ela enquanto isso. Ah, a série é... No início, assim, é bem corrido, né? Não tem muita coisa pra se fazer. Precisa pegar mesmo. É um monte de item. Aí, o pai saiu. Pera aí, pai. Usa o banheiro aqui. Usa o banheiro. Depois você bebe água. Ah, e cada personagem acumula duas ações, tá? Então dá pra vocês deixarem ações já programadas. Que nem a mãe aqui, ó. A mãe, na verdade, para aqui de construir. E aproveita enquanto tá chovendo pra tomar banho. Esse daqui não tem problema. Que dá pra outra pessoa... Menina, acorda. Não. Menina, acorda. Vai lá terminar. E manda o pai dormir aqui. Outra pessoa pode continuar o serviço. Não tem problema. Então, digam aí nos comentários se vocês gostaram. Se querem que continue. A gente vai continuando aí mais ou menos uns 15 minutos. Por aí. Não é sempre que vai dar pra fazer uma expedição só, né? Porque esse daqui foi rapidinho. Porque foi só três locais perto. Mas depois quando começar a ficar longe. Vai começar a usar muito mais água, né? A gente vai precisar de bem mais água. E vai começar a demorar mais, né? Pra eles voltarem. Bom, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Boa. Tá. Esse daqui ele tá falando que dá pra você deixar os personagens em modo automático, né? Aí eles conseguem se virar. Quando tiver com sede, com fome. Beleza? Ai caramba, interfone. Vamos lá. Vamos atender o interfone então. Ver o que a pessoa aqui quer. Ah, é por causa que o menino tava ali no rádio, né? Então vamos lá. Ela quer fazer troca. Vamos fazer troca então. Vamos ver o que que... Oh, borracha. Borracha é bom. Borracha. Isso daqui também é bom. Corda. Plástico e madeira. Eu quero isso. Cimento eu já tenho um pouquinho. Então tudo bem. Caramba, eu preciso de 58 pontos. Cada item tem um ponto. Tem um valor aqui embaixo, né? Então vamos lá. Vamos passar então combustível. Não tem jeito. Vamos passar alguns combustíveis. As outras coisas não tem como passar. Eu posso passar isso daqui, ó. Pode passar tudo isso daqui que eu não uso agora. E vamos lá. Vamos passar mais combustível. Água. Não, não tá mais... Ah, tá chovendo sim. Passa 10 águas aí pra ele. E passa uma comida. Mais uma água. Mais uma. Aí, beleza. Vamos trocar aqui. Foi bom. Beleza. E tá chovendo, a gente recupera. Mãe, você tá com fome? Come. Caramba, era pra eu ter terminado o vídeo, mas eu tô fazendo aí. Isso daqui não dá vontade de parar. Sempre tem coisa pra você fazer. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Boa diversão pra vocês. E falou!